Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Olá, amores. Meu nome é Camila Godoy e eu sou uma das integrantes da banda Clandestinas. Este é o quarto episódio dos Diálogos Clandestinos. Se você não viu os episódios anteriores, você não sabe o que você está perdendo. Vai lá, assiste aos vídeos e aproveita, se inscreva no nosso canal, no canal da revista Diálogos do Sul e apoie a nossa campanha no Cartazime. E não é que o Robinho falou mal de nós, feministas, em sua entrevista desastrosa para o portal UOL na semana passada? Pois é, Robinho. Nós, feministas, estamos aqui para infernizar a vida de vocês, machistas, misóginos e que, através de suas palavras e atos, reforçam a cultura do estupro e do feminicídio. E olha que eu falei a palavra infernizar porque vocês pagam de cristão, né, Robinho? Então, Robinho, para você que se diz tão cristão e acredita no inferno, nós seremos, sim, o seu inferno aqui na Terra e vamos continuar lutando por justiça. Mas será tão incoerente assim, Robinho, declarar-se cristão? Talvez não. Há um problema bastante grave já na fundação da mitologia cristã. Gabriel foi, realmente, perguntar a Maria se ela consentia ou, como diz a oração e o evangelho de São Lucas, apenas anunciou a ela que ela seria mãe de Jesus. E se ele tivesse perguntado, se ele fosse realmente consultá-la, uma jovem virgem teria condições, estrutura, para dizer não a esse Deus Todo-Poderoso? E se ela dissesse não, esse Deus Todo-Poderoso a respeitaria? E para encerrar mais um episódio dos Diálogos Clandestinos, a dica desta semana é, ouçam as canções da banda curitibana Mulamba. Prestem atenção nas letras, apreciem a excelência musical dessa banda e aprendam com essas mulheres. Sim, somos feministas e não somos fofinhas. Nós lutamos para destruir o patriarcado. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o próximo encontro.